Chaca Chaca Nabucha Chaca Nabucha Chaca Nabucha DJ Patrizinho É o brabo de novo Pra toda menina do baile Fica esperta porque agora não vai ser tapar no vento Então já se prepara porque é bailão E quero ver as novinha no movimento Matheus e o Leito tá mandando Só para as maluca é o Teizinho que tá mandando Só para as malucas, porra de tapa no vento Tem que dar tapa na bunda, tapa na bunda Vai dando tapinha no vento e na bunda das malucas Tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda Pra toda menina do baile fica esperta Porque agora não vai ser tapa no vento Então já se prepara porque é bailão E quero ver as novinha no movimento Matheus e o rei tá mandando Só para as malucas, é o tezinho que tá mandando Só para as malucas, porra de tapa no vento Tem que dar tapa na bunda, tapa na bunda Tapa na bunda, tapa na bunda, na bunda das putas Vai dando tapinha no vento e na bunda das malucas Tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda, na bunda das putas Tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda, na bunda das putas Tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda, na bunda das puta Tchaca, 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 na bunda das maluca Tchaca, 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 na bunda das maluca DJ Papezinho, na bunda das maluca Na bunda das maluca